Vamos falar, começar pelos projetos sociais, né? A gente sabe que vocês têm um projeto muito legal, que é o Sorriso Cidadão. Sim, sim. Até pra gente entender como é que funciona através do sindicato esse projeto. De fato, esse trabalho social nosso é muito forte. Volto a falar de novo, não posso esquecer. Eu acho que a gente tem que dar crédito a quem tem, né? Sim. José Luiz e o Juca trabalharam muito forte nesse projeto Sorriso Cidadão. E a gente tá aí nas férias e ele não parou, não. É, ele foi atender. Ele atende, nós já atendemos a cadeia feminina, nós já atendemos o BAEP. Agora ele tava no Corpo de Bombeiros. No Corpo de Bombeiros, na imagem, né? Então, ele é um projeto que ele não para. E até tinha um pessoal do BAEP que falava que tinha mais medo do trailer do que de trocar tiro com o bandido. E aqui é assim mesmo, né? Então, a gente tá trabalhando forte aí nesse Sorriso Cidadão. É um projeto que já tá aí há um bom tempo. Eu não vou me lembrar quanto tempo nós já temos esse projeto. Sim. Junto com algumas empresas da cidade. Que é um consultório móvel, né? Que vai até os lugares, né? Lá atrás, quando o Zé Luiz idealizou o Sorriso Cidadão, ele atende as escolas de periferia... Ótimo. ...as crianças que não têm condição. Por quê? Pra ensinar profilacia... Sim. Pra ensinar que o tratamento e a prevenção é melhor do que você ter que obturar uma cara... Claro, que tratar a doença, né? Então, esse trabalho realmente é feito aí com a Hyundai puxando a frente. O parque automotivo nos ajuda bastante, todas as empresas. Mas o Sorriso Cidadão é o carro-chefe aí dos nossos projetos sociais. Tá sempre na ativa. E nós já estamos preparando um segundo trailer. Porque esse trailer, ele é muito complicado de se fazer. Porque todo o atendimento é feito dentro dele. Inclusive o RAI-X, se precisar, faz dentro dele. Então, ele tem que ser baritado, né? Ele é um trailer pesado, ele é de difícil movimentação. Mas a gente não mede esforços pra que esse trailer atinja aí todas as cidades. E as férias, que nem eu falei, não para, né? Foram mais... Em 30 dias foram realizados mais de 180 atendimentos. Durante as férias, né? Durante as férias. Que legal. E agora ele vai retornar aos atendimentos, dia 5 de fevereiro, na Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Ricardo Paiva Lima Berzin, em São Pedro. Lá em São Pedro? Então nós estamos exportando... Ai, que legal. O Sorriso Cidadão pra outras cidades. Porque é a nossa base, né? Os metalúrgicos é Piracicaba, São Pedro. Sim, sim, sim. Onde a atuação, né? Enxarqueada, Saltinho, Rio das Pedras. Isso pra prefeitura e pra escola é de bom tamanho, né? É maravilhoso. Até porque a gente atende alguns pais. Sim. E quando tem um problema maior, esse pai vai pro sindicato automaticamente. A dentista já marca pra ele pra ele ser atendido no sindicato. Se precisa de uma cirurgia, se precisa de alguma coisa mais urgente. Então, de fato, é a menina dos olhos do nosso sindicato. É muito legal. Toda a instrução que é dispensada por parte dos profissionais nas escolas pras crianças é importantíssimo, né? Todos os cuidados aí. É um ensinamento que a criança reverbera em casa. Quando aprende a maneira correta de fazer, ela vai ser... A criança é um excelente professor, né? Ou fiscal. Sim, sim. Você vê, projetos de trânsito, quando envolvem criança, criança vai lá, vai cobrar pai e a mãe. Na maneira de dirigir, na atenção. E quando tem projetos como esse aqui, que é a saúde bucal, reverbera em casa. Sim, sim, exatamente. E a gente fala que tudo que você faz com educação, com profilaxia, não é gasto, é investimento, né? É investimento, né? Investimento numa cidade melhor, em pessoas melhores lá na frente. E, assim, é muito bacana, um dia você precisava fazer uma matéria com o Paulão e com a doutora Fernanda, que são quem atende as crianças. Eles chegam nas escolas, as crianças fazem uma festa pra ele. É um negócio muito bonito mesmo. Mas a gente vai na escola, acho que é muito legal pra ir na escola, aproveitando, né? Toda parte da educação, escola aberta pra receber o projeto. Acho que é bacana a gente fazer uma matéria assim. Afina isso pra nós. Com certeza, com certeza, com o maior prazer. Com certeza. Com certeza, com certeza, com certeza, com certeza.